Olá, aqui é o Willen, presidente do CREFITO2. Eu acabo de receber a informação de que a Faculdade APAI Brasil estará abrindo vagas para cursos de graduação na área de terapia ocupacional. Estaremos investigando sobre a legalidade da oferta desses cursos e principalmente questões que envolvam conflitos de interesses. Estaremos realizando iniciativas junto com as entidades da terapia ocupacional e demais entidades pares, com o objetivo de zelar pela qualidade da formação dos nossos profissionais e impedir que todo e qualquer tipo de conflito de interesse possa gerar uma assistência desqualificada, colocando em risco a vida dos nossos pacientes. Peço a ajuda de todos vocês, cidadãos brasileiros, que não permitam qualquer tipo de banalização. Temos terapeutas ocupacionais em números suficientes para assistência de qualidade, porém, para a contratação desses profissionais é necessário haver valorização, pois eles não fazem mais por menos. Eles são a mão de Deus na vida dos seus pacientes. E para que isso aconteça é necessário haver valorização. CREFITO2 continuará lutando pela valorização e reconhecimento e respeito dos nossos profissionais. E conto com a ajuda de todos vocês. Vem com a gente!